Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom, galera, hoje trago pra vocês novidades da atualização do MCPE Isso mesmo galera, sério, temos mais novidades da nova versão, então ó, já clica agora no gostei porque é muito importante E também se inscreva aqui no canal se ainda não forem inscritos pra não perder nenhum vídeo novo E sério, a novidade de hoje tá muito feira, então clica realmente agora no gostei que vai me ajudar demais Bom, basicamente quem postou a novidade foi o perfil MCPE Beta E ele postou dizendo assim Tolos é o novo aldeão que será ationado no hashtag MCPE 1.2 Eles não tem nenhuma profissão, mas podem gerar naturalmente nas aldeias E ele deixou essa print que tá aparecendo agora na tela pra vocês, né? Bom, eu só vou explicar também quem é o MCPE Beta pra quem não conhece Bom, esse aí é um perfil, né, de um jogador de Minecraft e tudo mais Que é seguido pelos desenvolvedores, né? Ele posta bastante novidades que os próprios desenvolvedores postam e tudo mais Ele é até seguido pelos desenvolvedores, então ele conversa com eles e tudo mais, né, pessoal? E parece que os desenvolvedores liberaram pra ele esse novo aldeão que vai tá chegando pra gente Porque se vocês forem ver, ele tá até jogando ali com botões no Minecraft PE Como vocês podem ver, galera, olha isso que fera, né? E pra quem não conhece esse aldeão, como ele mesmo disse, né? O aldeão tolo, por quê? Porque ele não faz trocas, pessoal Ele não tem nenhuma profissão esse aldeão Tipo assim, ele só spawna por spawnar mesmo pra ter mais aldeões na vila Se não me engano, ele até era oculto, assim, no Minecraft de PC Mas depois os criadores liberaram Mas, tipo, ele não tem nenhuma função a mais Ele só spawna pra estar na vila e tal Mas mesmo assim, cara, é um novo aldeão que é bem fera, né? Ia ser bem legal se os desenvolvedores, tipo, trouxessem ele pra MCPE Com uma nova função, tipo, trazer ele na atualização em conjunto Com, tipo, algum tipo de troca Se não me engano, já criaram até teorias do que ele podia ser quando ele chegasse Porque tá faltando, se não me engano, uma profissão Só que eu não vou lembrar agora, não lembro se é lenhador É uma das profissões aí do Minecraft que falta nos aldeões, né? Só que, por enquanto, esse aí não tem trocas Ele é meio que inútil, só que é um novo aldeão que pode spawnar na sua vila E eu até que curti, falar a verdade, pra vocês, né? Bom, nessa imagem eu não encontrei mais nenhum segredo A não ser o aldeão, né? Porque, como vocês podem ver, tá tudo tranquilo E eu acho que do mais é isso, né, galera? Mas, boy, isso aqui foi a novidade, pessoal Espero que vocês tenham gostado de um novo aldeão que será adicionado no Minecraft Então, se você gostou, deixa o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais!